O mundo está dando mais um passo rumo ao cumprimento das profecias do fim dos tempos. A novilha vermelha, tão importante para o ritual de purificação do terceiro templo, já nasceu em Israel e agora é só questão de tempo até que esse monumento seja erguido e o anticristo surja para cumprir o seu papel. Neste vídeo, eu vou te mostrar algo que ninguém está falando sobre as novilhas vermelhas e eu também vou te explicar de uma maneira muito simples porque elas são tão importantes. Você vai se surpreender com o quanto os judeus já estão adiantados na criação e na reprodução deste animal que precisa estar em perfeitas condições segundo as leis de Moisés para atender ao seu grande objetivo. Inclusive, há quem acredita que essas novilhas serão o motivo do agravamento da guerra entre os judeus e árabes, podendo até gerar um conflito de proporções mundiais. Mas será mesmo que uma simples vaca pode ser a razão para o início da terceira guerra mundial? Eu vou dizer tudo o que eu penso a respeito disso, então fique comigo até o final. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, é muito fácil, não paga nada, é só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá bom? Então vamos começar. No capítulo 19 do Livro de Números, no Antigo Testamento, Deus orientou Moisés sobre um ritual de purificação para pessoas consideradas impuras para que elas pudessem se reintegrar na comunidade. O procedimento incluía o uso de uma novilha com pelo totalmente vermelho e essa vaca não podia ter dado à luz a nenhum bezerro e nem ter feito algum tipo de trabalho como puxar arado, por exemplo. E diferente do que acontecia com os outros animais, esta vaca deveria ser sacrificada pelo sacerdote fora do tabernáculo. Depois, o outro homem vinha e queimava o animal por inteiro. E tanto o sacerdote que fazia o sacrifício quanto o homem que queimava a novilha precisavam se lavar, permanecendo impuros até o final do dia. Então, um terceiro homem coletava as cinzas da novilha e as guardava no local limpo, fora do acampamento, também precisando se lavar depois disso. Estas cinzas eram misturadas em uma água chamada Água da Purificação e servia para purificar pessoas que tivessem tocado em cadáveres ou estado em tendas onde alguém morreu. Esta purificação permitia que a pessoa voltasse a conviver no acampamento dos hebreus. E se não fizesse isso, a pessoa era excluída da comunidade. Mas só tem um porém, esta cerimônia não é feita por eles há milhares de anos, porque o tabernáculo já não existe e nem o Templo de Jerusalém existe mais, onde esses situais eram realizados porque ele foi destruído no ano 70 d.C. E como os judeus estão querendo reconstruir o Templo porque eles acreditam que o Messias virá ao mundo para se assentar nele, eles já estão preparando para que, em breve, esses rituais do Antigo Testamento voltem a ser realizados. No ano de 2018, a entidade israelense Instituto Templo informou ao mundo algo surpreendente. Depois de muita procura e milhões de dólares em investimentos, foi encontrado nos Estados Unidos a primeira bezerra completamente vermelha dois mil anos depois. E a partir de agora, eles estão prontos para dar início à construção do Terceiro Templo de Jerusalém, o que significa que nós estamos muito próximos do cumprimento das profecias do fim dos tempos, incluindo a chegada do anticristo e a volta de Jesus. No dia 16 de setembro de 2022, cinco novilhas vermelhas consideradas perfeitas foram transportadas de uma fazenda no estado do Texas para a capital israelense, onde estão sob os cuidados do Instituto do Templo, que espera ansiosamente pelo momento do sacrifício do primeiro animal, pois sem ele será impossível reerguer o tão aguardado Terceiro Templo de Jerusalém. O mundo conheceu apenas dois templos judeus. O primeiro foi construído no Monte do Templo pelo rei Salomão e durou trezentos e noventa anos até que os babilônios o destruíssem no ano quinhentos e oitenta e seis antes de Cristo. E já o segundo, construído depois do cativeiro do povo judeu na Babilônia, no mesmo local, permaneceu de pé durante quinhentos e oitenta e cinco anos antes de ser destruído pelos romanos no ano setenta depois de Cristo. E já o terceiro templo está relacionado a uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos. A Bíblia deixa claro que é neste lugar que o anticristo irá se assentar para governar o mundo, enganando os judeus e perseguindo-os. Mas antes de falar sobre o início do governo do anticristo na terra, nós precisamos entender por que os judeus estão tão empolgados com a chegada das novilhas vermelhas em Israel. Desde os tempos de Moisés, os judeus sempre acreditaram que a presença de Deus estava ligada ao fato deles estarem próximos ao tabernáculo e, mais tarde, ao templo. E com a destruição desses dois lugares físicos por povos inimigos, os judeus acreditam que Deus deixou de estar completamente ao lado deles e, por isso, ainda não enviou para eles o Messias prometido nas Escrituras. Lembrando que eles não acreditam que Jesus é o Messias. Para os judeus, Deus só irá enviar o Messias aos filhos de Abraão quando o templo for reconstruído e, consequentemente, a aliança entre eles for reestabelecida. E aqui eu quero só abrir um parêntese bem rápido para você entender o quanto esse fato é importante para eles. Teólogos judeus acreditam que durante todo o período do Antigo Testamento, apenas nove novilhas vermelhas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para esse ritual de purificação. E agora, voltando ao nosso assunto, o Instituto do Templo aguarda apenas um sinal verde para dar início aos trabalhos de construção do prédio, que será idêntico ao Templo de Salomão e será erguido exatamente no mesmo lugar. Os arquitetos responsáveis já entregaram as plantas prontas, os móveis e os utensílios que serão usados no templo já estão todos prontos. E um outro fato importante já anunciado é que as pessoas que vão servir no terceiro templo já foram selecionadas. O que se sabe é que todas elas são da linhagem de Arão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote do templo que os hebreus levantaram durante a peregrinação no deserto rumo à Terra Prometida. E tem mais, essas pessoas já estão participando dos ensaios para a cerimônia de inauguração do templo, onde farão o primeiro sacrifício de purificação do lugar com as cinzas da primeira novilha vermelha. Mas, algumas coisas ainda precisam ser resolvidas. O terceiro templo será construído em um lugar que é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados do mundo. Lá se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VII e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. Por mais que Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos Seis Dias, no ano de 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia, devido a um tratado de paz assinado naquele tempo. Os judeus israelenses podem entrar no templo, mas eles não podem realizar cerimônias religiosas por lá. Então, para que o terceiro templo seja construído, judeus e muçulmanos teriam que se resolver. E é nesse sentido que especialistas em conflitos históricos entre os dois povos estão afirmando que a crise entre eles vai se tornar ainda pior a partir de agora, inclusive com a possibilidade de uma grande guerra ser iniciada por causa daquele território. Os árabes já sabem da existência das cinco novilhas vermelhas sem defeito em Jerusalém e por isso eles já se preparam para defender fortemente o seu território de um possível ataque de Israel para a retomada do lugar onde está construído o Domo da Rocha. Além da questão do orgulho, a teologia islâmica acredita que um ser chamado Dajaal, uma figura muito semelhante ao anticristo da Bíblia, virá antes do dia do juízo para desviar as pessoas do caminho verdadeiro. Ele é descrito como sendo o grande enganador e será capaz de realizar grandes milagres para enganar as pessoas. Segundo os ensinamentos islâmicos, o Dajaal percorrerá a terra por um período, enganando e levando as pessoas a acreditar que ele é divino e poderia chegar exatamente pelo terceiro templo que será construído pelos judeus. O surgimento do Dajaal é um dos principais sinais do fim dos tempos no Islã e ele será finalmente derrotado pelo Messias Islâmico, o Mahad, e por Jesus Cristo que na visão deles é apenas um grande profeta que descerá dos céus e matará o Dajaal. Mas, apesar dessa teoria da novilha vermelha causar uma grande guerra entre judeus e árabes, a ponto dela se tornar mundial, eu não acredito que isso venha acontecer. O mais provável é que o anticristo se aproveite desse momento para firmar um acordo entre esses dois povos para que o novo templo seja edificado no local onde hoje ainda gera tantos conflitos. Com seu poder de convencimento, o anticristo vai conseguir fazer com que as três maiores religiões do planeta assinem um grande tratado de paz e esse acordo é que vai permitir com que o terceiro templo seja construído finalmente em Jerusalém. Esse será o sinal para que os judeus acreditem que aquele homem seja o Messias que eles tanto esperavam, afinal de contas eles rejeitaram a Jesus porque não aceitavam que o seu salvador fosse uma figura comum, humana e semelhante a eles. Os judeus sempre esperaram por um ser superior, assim como o anticristo será, e por isso eles serão facilmente enganados. E voltando à questão do terceiro templo, há informações de que após a permissão para sua construção, o templo deve ficar completamente pronto dentro de apenas um ano. E será de dentro desse local sagrado que o anticristo vai governar o mundo. A Bíblia mostra que durante os três primeiros anos e meio, o acordo de paz firmado entre as nações será mantido e a terra viverá em harmonia. A grande maioria das pessoas amará e se curvará diante do grande líder mundial, mas no final desse período ele vai quebrar o acordo fazendo no templo o que a Bíblia chama de sacrilégio terrível, dando início ao pior período da grande tribulação. Será neste momento que a ira de Deus vai começar a ser derramada sobre a terra e o povo judeu passará a enxergar que o Messias que eles tanto aguardavam já havia vindo ao mundo dois mil anos atrás, mas foi rejeitado por eles. E o profeta Zacarias profetizou sobre este momento. Veja só o que Jesus falou através do seu servo. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém como os que choraram em Haddad-Rimon, no vale de Megido. Olha isso, irmãos! Então, no final dos sete anos da grande tribulação, Jesus voltará, derrotará o anticristo, o falso profeta e, por último, Satanás. Depois, reunirá sua noiva, que somos nós, os cristãos, com o povo da nação eleita, os judeus convertidos. Então, irmãos, por mais que essas novilhas vermelhas sem defeito tenham um grande significado para os judeus nesse momento da história, elas não significam absolutamente nada para nós. No passado, no Antigo Testamento, elas representavam a oferta pela purificação do pecado, trazendo nova vida e redenção ao povo. E sem a morte desse animal tão raro, as pessoas impuras não poderiam voltar à presença de Deus. E isso simboliza o que Jesus fez por nós na Cruz do Calvário. Ele se sacrificou para que nós tivéssemos as nossas impurezas lavadas de uma vez por todas e pudéssemos entrar na presença do Senhor. As cinzas da novilha vermelha representam a morte de Cristo e a água da purificação representa o seu sangue. E sobre a construção do terceiro templo, eu sei que existem muitos cristãos que ficam apavorados quando ouvem falar sobre este assunto, mas não devemos nos preocupar porque Cristo já nos garantiu a vitória e a nossa coroa está guardada. Nós só precisamos perseverar até o fim. Amém? No final do livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa o seguinte recado. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e familiares e familiares. E aí Legenda por Sônia Ruberti